SS, Alpschafurreiro Otto Hermann Wilhelm Moll Otto Hermann Wilhelm Moll, 4 de março de 1915, 28 de maio de 1946, foi um sádico suboficial da SS executado por atrocidades que cometeu enquanto trabalhava no campo de concentração de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. O SS, Alpschafurreiro, que ocupava o posto de sargento-intendente, teria matado pessoalmente milhares de vítimas inocentes, mais de 20 mil, segundo alguns relatos, durante seu tempo em Dirkenau. Moll nasceu em Oensonchomber, Alemanha, em 4 de março de 1915. Ele se formou como jardineiro antes de ingressar na SS em 1 de maio de 1935, número de série 277.670. Moll juntou a SS Tottenkopf-Verbande, a SS Cabeça-Morte Unidades responsável pela administração dos campos de concentração nazistas e campos de extermínio para a Alemanha nazista. Um de seus primeiros empregos foi um comandofurrei encarregado da turma de trabalho dos jardineiros de um campo. Em maio de 1941, Otto Moll foi transferido do campo de concentração de Sachinhausen para Auschwitz, onde foi encarregado de cavar as valas comuns. Nos três anos e meios seguintes, Moll desempenhou várias funções na equipe do acampamento. Ele logo se tornou o diretor dos serviços de emprego no campo masculino em Auschwitz II. Em 1944, Moll supervisionou todos os crematórios de Birkenau. Ele também era um lagerfrier do subcampo Furstenbrubem-Vesola e do subcampo Gleivitzi. De acordo com o comandante Rudolf Foz de Auschwitz, ele e Moll foram condecorados por Adolf Hitler com a Cruz de Mérito de Guerra, primeira classe com espadas. 2. E ele aparece várias vezes no álbum de fotos pertencente ao comandante de Auschwitz, Karl Friedrich Okir, que mostra o pessoal do campo da SS de licença em um retiro. Moll diria ao seu pessoal, befeu e esbefeu, esbefeu. Uma ordem é uma ordem. Para justificar suas ações. Uma atitude que outros réus nos julgamentos de Nuremberg também citaram como defesa. Alter Fensilber, membro do som de comando em Birkenau que trabalhava para Moll, disse em seu julgamento por crimes de guerra. Acontece que alguns prisioneiros ofereceram resistência quando estavam prestes a serem baleados no fosso ou quando as crianças choravam e então o sargento-chefe da SS Moll os jogava vivos nas chamas do fosso. Outro prisioneiro som de comando chamado Henrik Talbert testemunhou. Alptxafur-Hermol era o mais degenerado de todos. Antes de sua chegada ao acampamento, ele era o encarregado das obras nos bunkers, onde incineravam as vítimas com gás em fossas. Em seguida, ele foi transferido por um tempo para outra sessão. Tendo em vista a preparação necessária para a recepção dos comboios da Hungria em 1944, ele foi encarregado de todos os crematórios. É ele quem organiza o extermínio em grande escala das pessoas que chegam nestes comboios. Pouco antes da chegada dos transportes húngaros, ele ordenou que fossos fossem cavados ao lado do crematório V e reiniciou a atividade do bunker 2, que estava ocioso, e seus fossos. No pátio do crematório, havia avisos em postes, com inscrições avisando aos recém-chegados dos transportes que deviam ir para o acampamento onde trabalhos os aguardavam, mas que primeiro tinham que tomar banho e se desinfestar. Para isso, era necessário que eles se despissem e guardassem todos os seus valores em cestos especialmente colocados para esse fim no quintal. Moll repetiu a mesma coisa em seus discursos aos recém-chegados. Havia tantos comboios que às vezes acontecia que as câmaras de gás eram incapazes de conter todos os recém-chegados. As pessoas excedentes geralmente eram fuziladas, uma de cada vez e frequentemente pelo próprio Moll. Em várias ocasiões, Moll jogou pessoas vivas nos fossos em chamas. Ele também praticou atirar em pessoas à distância. Ele maltratou e espancou os prisioneiros do som de comando, tratando-os como animais. Aqueles que estavam em seu serviço pessoal nos disseram que ele usou um pedaço de arame para pescar objetos de ouro da caixa que continha as joias retiradas dos recém-chegados, e os tirou em uma pasta. Entre os objetos deixados pelas pessoas que vieram para ser gaseadas, ele levou peles e diversos tipos de alimentos, em especial gorduras. Quando ele pegou a comida, disse sorrindo para os SS ao seu redor que era preciso aproveitar antes que os anos magros chegassem. Sob sua direção, o som de comando foi fortalecido e aumentado para cerca de mil prisioneiros. Depois que Auschwitz-Brikenau foi abandonado pelas SS em 18 de janeiro de 1945, Moll foi transferido para um subcampo do campo de concentração de Dachau. Em 28 de abril de 1945, um dia antes de o campo de Dachau ser libertado pelas tropas americanas, Moll chegou ao campo principal com um grupo de prisioneiros que ele havia forçado a uma Marcha da Morte. No dia seguinte, ele foi capturado e preso. Em novembro de 1945, Moll foi levado a julgamento por um tribunal militar americano durante os julgamentos de Dachau. Embora o julgamento tenha ouvido depoimentos de vítimas do Holocausto sobre sua brutalidade, Moll foi acusado apenas de uma acusação de forçar prisioneiros a uma Marcha da Morte em abril de 1945. Ele foi considerado culpado e executado enforcado na prisão de Landsberg em Leck em 28 de maio de 1946. Dachau. Dachau. Dachau.